A galera do Liga, cima do Campinho, a lada da corretua, vai assumindo, vai! E o Pelô da Véia! Vai! Vai, é uma dica paposa! Canal Júnior HB, esse sim é referência do reggae maranhense! Alô, Ramon! Para a galera da F7! Alô, Ramon! Vai, tá, é uma dica paposa! Vai! Vai, tá, é uma dica paposa! Vai, tá, é uma dica paposa! Não, tá, é uma dica paposa! E aí, óbvio, óbvio, óbvio. A gente tem que olhar para a gente Vai vir! Vamos lá, vamos lá Se, é show, vai Vai! Vamos prosseguir Vai, vamos prosseguir Vai, vai pra em frente E o DJ E o DJ, não tá na minha Vem, vem a boa Vamos prosseguir Vamos prosseguir Eu não quero mais gente, tem confusão Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Acabem, esse sim, é referência pro reggae paranense. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Canal Junho HD 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 Monitor Junho HD Canal Junho HD E aí, irmão? Fala com a voz. E aí? Não sei. Não sei. Só fiz a sua vez, irmão. oi meu Deus vai, doutor Jesus, viva vai chegar só vem celular, vem lá sequência que não para Obrigado! Obrigado! Vem na costa, vem na costa, tá gostando do clima Valeu! A coisa é a sequência certa, pode vir pra cá, sábado Dilma, Dilma O bagulho do mundo Canta pra chegar Canta pra chegar, galera Estilando aấm um soninho só Dizionando a colar Vem na bolsa Vem na costa, vem na costa, vem por cá É impossível É outra Cheers Escrite em os sonhos Não tem pode vir pra cá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é?